a gente está indo para a retaf agora e depois a gente vai para lenganês a gente vai gravar um videoclipe lá um trabalhinho extra que eu peguei aqui para fazer e é gelo tem que rapar isso aqui E aí E aí E aí Olha só cara, gelo puro isso aqui pessoal, pra você imagina o frio, ontem tava fazendo menos 5. E aí a gente vai pra lá pessoal, 9 e meio tem que tá lá, eu vou tirar as fotos, vou gravar o vídeo e vou fazer a edição também. Tá rapando com o documento do carro, mas isso aqui é o plástico lá que vem, que vem o documento do carro, eu tava usando ali pra... Nossa cara, a mão tá congelando mano, nossa deus. Aqui olha só, não fica bem ainda pessoal, e não pode jogar água... Não pode jogar água porque piora, então você tem que rapar, tem que rapar e depois passar o limpador de para-brisa seco, pra tirar o restinho. E depois colocar aqui o desembaçador, pra ir aquecendo o vidro e descongelando aqui, tá? Mas é isso aí pessoal, vambora lá né, vamos trabalhar. E essa é a intenção, quando a gente veio pra Espanha, a gente veio pra ganhar dinheiro, então não tem que fazer corpo mole não. E é isso aí meus amigos. Vamos lá, a hora que eu chegar lá... Vou colocar aqui embaixo que tá ativando o cinto segura. Então pessoal, a hora que eu chegar lá, eu vou gravar e vou colocar uns trechinhos aí pra vocês, tá? E vou deixar também o link aí do vídeo, vou deixar no vídeo dela né, o vídeo que a gente vai gravar hoje. Eu vou deixar aí na descrição também, pra vocês dar uma olhadinha como ficou, beleza? Então, vamos lá e a gente se vê daqui a pouco, valeu! Tchau, tchau. Então, chegamos aqui em Lenganês, olha só como é que tá congelado os carros aqui ó, passando um aqui pra vocês verem. Tudo congelado, olha aí o Peugeotzinho aí ó, tudo congelado. E a gente tá pertinho aqui, o meu lugar pra estacionar. Aí tô levando comigo aqui a mala. Essa mala aqui tá a iluminação e tem uma mochila fina as costas aqui. Aqui tá os equipamentos, as máquinas, os carregadores, o estabilizador, tudo. A gente precisa pra gravar. O pessoal marcou nove e meia, agora são nove horas. Chegar um pouquinho mais cedo, pra passar a responsabilidade né. Olha só, o dia tá bonito hoje. Descalarado. Só tá frio ainda né. Why is it so easy? Mystery I don't think I ever wanna go come closer next to me Try to find another way to say this but I think, I think We were meant to be Oh, we were meant to be Tchau, tchau 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 Tchau